Ali a bola caiu nas mãos do goleiro Jogou lá pra frente, agora vem ali o contra-track do Grêmio Grêmio não, não é esporte Desculpa aí, mas falei errado Mas, velho, e agora o goleiro Defesa, com a antidefesa Bateu pro gol Gol Do Grêmio Eu não lembro de quem foi Eu só sei que foi gol do Grêmio, entendeu? É dele Chutou pro gol na trave Quase o gol Agora vem chegando HF Gol É dele Gol, gol Golo, golo, golo Um a um no placar Vem ali chegando, esporte Vem chegando, esporte Vem chegando, esporte No contra-ataque Golaço Gol Gol Do Do esporte Marco o segundo Gol pro esporte É dele Do imba Vem ali Vem ali Miguel chutou Vai chutar pro gol Pra tentar fazer o gol Meu Deus Gol É do Grêmio Já no fim do jogo Ele marca o gol pro Grêmio No último jogo É pênaltis É pênaltis Galera, um erro de gravação Eu tinha falado o último jogo Só que aí é o último lance Já nem tinha percebo A Elisinha na cobrança Gol Do esporte Fernando vai cobrar Eu sei Vai cobrar A Elisinha na cobrança Gol Do esporte Goleiro Fred Vai bater Goleiro Fred Se errar acabou Chutou na travessão Acabou Acabou O esporte Passa para as quartas de final